A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estamos unidos aqui através do nosso programa Pentecostes Diário, nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Que alegria estar aqui com você para juntos clamarmos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Nesse tempo bonito que nossa comunidade vive, a Semana da Santidade. Cada dia tendo então um conhecimento, uma virtude, algo a mais sobre a vida dos santos, para que eles também nos ensinem a trilhar o caminho de santidade. Por isso eu quero convidar a você a vir estar conosco aqui no Quintal do Meu Senhor, às 7h30 da noite, toda esta semana, até o dia 9 de outubro, na nossa Semana da Santidade. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo é derramado sobre nós e nos dá a graça do discernimento. O olhar interior, adquirido na oração, abre nossos ouvidos, nossos olhos e o coração para identificar a voz do Espírito. Não se trata de sons ou barulhos externos, mas indicações capazes de conduzir as nossas decisões. Essa sensibilidade permite que nós ouçamos a voz do Espírito e assim nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. A necessidade que nós necessitamos da vida interior, olhar para dentro de nós mesmos, e assim pedindo a graça do Espírito Santo para conseguirmos discernir a vontade de Deus. Deus fala conosco o tempo todo, mas muitas vezes, por tantos barulhos externos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, identificar a voz do Senhor. Por isso, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, para que assim consigamos perceber e sermos sensíveis à voz de Deus que fala em nós através do Espírito Santo. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Te pedimos neste dia, sob os nossos ouvidos, para que nós consigamos ouvir a voz de Deus, e que os barulhos externos não nos atrapalhem nas nossas decisões, Mas, que a luz do Teu Espírito venha em nosso auxílio, para sermos sensíveis ao que o Senhor tem a nos dizer. Ó Espírito Santo, nós nos deixamos ser conduzidos por Ti, por isso vem em nosso auxílio, e ajuda-nos a fazer a vontade de Deus. Amém. 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 Obrigado.